Música Presidente da República, com decora a Junta Embaixadora Austrália e Timor-Leste. Presidente da República, Zé Ramos Horta, com decora a Junta Embaixadora Austrália e Timor-Leste, com medalha Ordem Timor-Leste. Com decoração, no dia de reconhecimento, o Estado Timor-Leste, o diplomata refere a cooperação e serviço durante o ano. A fim, com decora a Junta Embaixadora Austrália e Timor-Leste, agradece ao Estado e ao povo Timor-Leste, e bem-má-fou onde a com decoração refere. Há orgulho tebex, ato simu medalha, kusi senyor presidente RDTL. Háu reconhece, katak, nia, reconhecemos a contribuição. Háu, halô e Timor, banher hau aposto e Timor-Leste, háu orgulho. Tuir, Constituição RDTL, artigo, o aluno de Selim, aconma competência, presidente da República, a linha IHAC-Tuir, se afestado de uma conferência tuir lei, título honorífico, com decoração, nomós distinção. Adéria de Jiménez, Matheus Romário, Zé Amém.